Voluntários chegam em grande número para ajudar vítimas de tragédia no Morro da Oficina, em Petrópolis. Quando a gente estava tirando a criança num outro lado, o cachorro ficou parado me olhando e lambendo minha mão. E a gente foi descobrir. Esse cachorro era da criança que estava sendo tirada, contou um bombeiro voluntário aos prantos. Assisto agora em Últimas Notícias. Uma onda de solidariedade invadiu Petrópolis, na região serrana do Rio, neste sábado, 19. Ao longo do dia, diversos grupos de voluntários chegaram ao Morro da Oficina, uma das regiões mais afetadas durante o temporal de terça-feira, 15, para ajudar as vítimas da tragédia que já deixou 152 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas na cidade. Em um cenário de tamanha tragédia, o trabalho intenso não é apenas o físico, mas também o emocional. Exausto, o bombeiro civil voluntário Paulo Ricardo da Silva chorava sentado no chão na manhã deste sábado. Abre aspas. O trabalho dos voluntários tem se mostrado cada mais essencial. São eles que garantem comida e um pouco de conforto para quem está trabalhando dia e noite sem parar. Na casa de um morador, em um dos acessos ao morro, foi montado um dos principais pontos de apoio para as pessoas que ajudam no resgate. No local tem água, café, biscoito, frutas, tudo para ajudar quem está trabalhando no desastre. Mesmo quem mora em Petrópolis e perdeu amigos e conhecidos na tragédia, não fica de braços cruzados. Gratidão é pouco perto de toda ajuda, porque, de pouco em pouco, a minha família está sendo muito abençoada, diz a vendedora Michele Rodrigues, sobre os voluntários. Por toda a cidade, parentes, amigos, vizinhos e até pessoas de fora se mobilizam nas áreas de deslizamento. Bombeiros e voluntários fazem uma corrente para retirar os entulhos. No caminho até o morro da oficina, uma das áreas mais afetadas, quem trabalha nas buscas encontra comida preparada pelo Danilo e pela Márcia. Eles abriram a casa para todo mundo que precisar. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí